O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa a cabeça da serpente Intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa a cabeça da serpente Meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos A mais um dia da oração da quaresma de São Miguel Arcanjo Hoje é segunda-feira Estamos iniciando agora a última semana da nossa quaresma Na próxima quinta, a grande festa dos arcanjos E você é convidado a participar conosco Levando também o seu testemunho de fé, de alegria E concluindo esse tempo tão bonito de 40 dias de oração Então agora, iniciando essa última semana Já concluindo a nossa quaresma Somos convidados a rezar de maneira mais intensa A propagar ainda mais a quaresma Pra que outras pessoas possam rezar conosco E participar da missa na próxima quinta-feira Convido você a rezar com alegria Com fé, com responsabilidade Porque também exige, esse tempo exige de nós Uma responsabilidade na perseverança Na insistência da oração Eu tenho certeza que esse período não foi fácil Talvez você tenha tido dificuldade de rezar em alguns dias O cansaço, o sono A fraqueza que tantas vezes nós todos passamos Enfrentamos no nosso dia a dia Mas nada disso tirou de você a perseverança E a sede de Deus Por isso que você está aqui hoje E assim, nós iniciamos a quaresma deste dia tão bonito Fazendo o sinal da cruz O sinal da nossa fé Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos acender a nossa vela Iluminando os nossos ambientes Mas também, à medida que a gente acende a vela A gente diz, Senhor, vim de iluminar os nossos corações Vim de Senhor, inclinar o seu ouvido para aqueles pedidos Aquelas tantas preces que nós fizemos No decorrer dessa caminhada E tantos quantos nós vamos continuar insistindo Até chegar no dia 29 O grande dia dos santos arcanjos Deus caminha conosco Deus está ao nosso lado E nos ilumina Acendamos as nossas velas Incendei a minha alma Incendei a minha alma Incendei a minha alma Senhor Nesse 37º dia de oração Peçamos então ao Espírito Santo de Deus Que venha nos conduzir Iluminar os nossos caminhos A nossa semana Vim de Espírito Santo Vim de transformar O nosso seio O nosso coração Vim de Espírito Santo Nos envolver Durante esta semana que inicia Preparando já Cada um desse exército Para que tenha o coração Voltado para o amor de Deus Nada justifica esta quaresma Ó doce Espírito Santo Senão a nossa sede Por Deus Senão a nossa sede De estarmos unidos A nosso Senhor Então vim de Espírito Santo Fortalecer esta certeza Em nossos corações Vim de Espírito Santo Nos ajudar A alcançar esta graça De reconhecer Que quando estamos Na presença de Deus Nada nos falta Como dizia Santa Teresa Só Deus basta Só Deus basta Que neste dia de oração Ó Espírito Santo A gente alcance esta graça Sobretudo De nos reconhecer Amados por Deus Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste Os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre De suas consolações Por Cristo Senhor nosso Amém Que o Espírito Santo Se faça presente Na sua vida Na sua família Na sua casa Velhinhas acesas Vamos então agora Rezar a oração Do exorcismo De São Miguel Arcanjo Quando a gente reza Essa oração A gente está dizendo assim São Miguel Vinde Até a minha casa Até meu lar Até meu dia a dia Até a minha rotina E hoje que é segunda-feira A gente reza dizendo Vinde São Miguel Apontar o seu escudo Defender-nos Durante essa semana Tantas e tantas Tribulações Dificuldades Que nós vamos enfrentar Mas São Miguel Se coloque à frente Passa à frente Vai cuidando Vai nos defendendo Vai nos auxiliando Nesse caminho Que se inicia Essa nova semana De trabalho De estudo De procura por emprego De tratamento De doença Não sei É uma nova semana Que se inicia E você sabe Das suas batalhas Então convide São Miguel Para vir batalhar contigo Afastando Todas as investidas De Satanás Que porventura Possam acontecer Durante esta semana Que se inicia Rezemos juntos São Miguel Arcanjo Defende-nos no combate Sede nosso refúgio Contra as ciladas E maldades do inimigo Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai nos abismos Do inferno A Satanás E aos outros Espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração De Jesus Tende piedade De nós Sacratíssimo coração De Jesus Tende piedade De nós Sacratíssimo coração De Jesus Tende piedade De nós Rezando Ao sagrado coração De Jesus Eu peço que você Hoje Nesse instante De oração Se consagre também Ao imaculado coração De Maria Maria que é mãe Maria que é fiel Que não nos abandona E que estende Seu manto Aquela que pisou Na cabeça da serpente A mesma serpente Que São Miguel Vem nos ajudar A combater Nossa Senhora Vence o mal Por isso eu convido você A dizer Vinde Maria Chegou o momento Valei-nos agora Em todo tormento Mãe da providência Prestai-nos auxílio Do sofrimento da terra E no exílio Mostrai-nos que sois mãe De amor e bondade Agora que é grande A necessidade Mãe da divina providência Providenciai E rezando a nossa senhora Apresenta ela Sua família Ela que é mãe Ela que cuida E não desampara Peça Vinde Maria Vinde se fazer presente Vinde nos tocar Com teu amor de mãe Vinde Nossa Senhora Nos acalentar Vinde ser o nosso refúgio Nos ensina mãe A buscar refúgio No teu imaculado coração Vinde Maria Nos ensinar O caminho do céu Vinde Maria Interceder por cada um de nós Vinde Maria Fazer com que compreendamos O seu testemunho Fiel de entrega Ao serviço E ao amor de Deus Ó mãe São tantas dificuldades Que a gente enfrenta São tantos problemas No dia a dia Mas sabemos Que a senhora Também enfrentou problemas Dificuldades E nunca perdeu a fé Mas nós Nossa Senhora Pecadores como somos Tantas vezes Nos deixamos vencer Pelo medo Pela tristeza Pela angústia Por isso que hoje Nós pedimos Pra que a senhora Nos acalente No seu colo de mãe Nos coloca no teu colo Nos abraça Nos afaga Nós temos sentido Tanta falta Desse carinho Desse amor E embora saibamos Que ele não nos falta Queremos sentir O teu amor A tua presença O teu apreço Vinde Nossa Senhora Se fazer presente Em cada lá Que reza essa quaresma Vinde Nossa Senhora Tocar cada coração Desejoso Do amor de Deus Vinde Nossa Senhora Transformar cada vida Que desde o dia 15 de agosto Reza essa quaresma Numa intenção particular Mas que talvez Não tenha percebido ainda Que a grande graça É perceber O quanto somos Amados por Deus Ó por Deus Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém O Salmo de hoje Acompanhemos Rezando Rezando O Salmo não é só Para ser lida Para ser uma oração Então Rezemos juntos O Salmo Salmo 105 Testemunho das maravilhas De Deus Celebrem o Senhor Invoquem seu nome Anunciem suas façanhas Entre os povos Cantem para ele Façam músicas Reflitam sobre todas as suas maravilhas Gloriem-se Do seu nome santo Alegre-se o coração Dos que buscam o Senhor Procurem o Senhor Em sua força Busquem para sempre Sua face Recordem as maravilhas Que ele fez Seus prodígios E as sentenças De sua boca Descendência de Abraão Seu servo Filhos de Jacó Seus escolhidos Ele é o Senhor Nosso Deus E por toda a terra Estão seus julgamentos Ele se lembra Para sempre De sua aliança Da palavra Empenhada por mil gerações Deus Tornou muito fecundo O seu povo Um povo muito mais forte Que seus opressores Ele mudou O coração deles Para que odiassem O seu povo E usassem De esperteza Contra seus servos Enviou Moisés Seu servo E a Arão A quem escolhera Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que salmo tão bonito Recordem as maravilhas Que ele fez Quantas maravilhas Deus já realizou Durante esse tempo Que você está rezando a quaresma Quantas e quantas maravilhas Alcançadas Você com certeza Deve ter percebido Que Deus Esteve presente Não é que ele Não estivesse Antes da quaresma Ele sempre está Mas a nossa percepção Da presença de Deus Se torna mais forte Quando nós rezamos Quando nós buscamos E essa é a grande maravilha Durante esse tempo da quaresma Por isso que o salmo Vem dizer Invoquem seu nome E anunciem suas façanhas Entre os povos Por isso que mais que rezar A quaresma Nós também somos convidados A compartilhar O link A convidar outras pessoas Para rezar conosco Porque quando nós somos agraciados Quando nós nos sentimos bem Pela graça dessa oração Nós queremos também Que outras pessoas experimentem Esse mesmo amor Essa mesma alegria Que temos sentido Desde lá O dia 15 de agosto Então Em meio a essa alegria Na presença da Virgem Maria Que estende o manto Sobre cada um de nós Nós somos convidados agora A rezar a antífona Do trigésimo sétimo dia São Miguel Arcanjo Apresentai ao Altíssimo As nossas orações e súplicas Para que depressa Desçam sobre nós As misericórdias do Senhor Que nunca deixemos De trilhar o caminho Do Senhor nosso Deus Afastai de nós Todo o perigo Ó príncipe Da milícia celeste Amém Agora você acompanha A palavra de Deus Está lá É a carta de São Paulo Aos Hebreus Capítulo 11 A partir do versículo 1 Hebreus capítulo 11 A partir do versículo 1 Vamos ler juntos A fé é a firme garantia Do que se espera A prova Do que não se vê Por causa da fé Os antigos foram aprovados Por Deus Pela fé Compreendemos que o mundo Foi formado Pela palavra de Deus Foi assim que as coisas invisíveis Se originou O que vemos Pela fé Moisés abandonou o Egito Sem temer a ira do rei Pois se agarrava Ao invisível Como se fosse visível Pela fé Celebrou a Páscoa E aspegiu com sangue Para que o exterminador Não matasse Os primogênitos de Israel Pela fé Atravessaram o mar vermelho Como se fosse terra seca Enquanto os egípcios Tentando fazer o mesmo Se afogaram Palavra do Senhor Pela fé Moisés Atravessou o mar vermelho A pé enxuto A fé Meus irmãos A fé que nós herdamos lá de Abraão Que confiou Se entregou Mesmo na dificuldade Mesmo temeroso Ele entendeu Que a graça de Deus Era o que bastava Hoje A palavra de Deus Vem nos dizer isso Lá no Salmo A gente diz Olha, exaltem as maravilhas do Senhor Glorifiquem o seu santo nome Porque tantas e tantas maravilhas Ele tem realizado na minha vida E eu preciso reconhecer isso E tantas e tantas vezes Eu ignoro Eu viro rosto Porque nós Enquanto seres humanos Somos mesmo Mesquinhos Às vezes um pouco Ruizinhos A gente não consegue ver As coisas boas Que Deus faz Mas tem tantas e tantas Coisas boas E a gente acaba dando atenção Àquilo que Deus não fez Só que Deus é Pai E nos ama E não nos deixa só E a gente precisa reconhecer isso Eu tenho certeza Que existe uma graça Que você já pediu a Deus Seja agora Durante a quaresma Ou antes E Deus não atendeu De fato Às vezes acontece Porque Deus é quem sabe O que é melhor pra nós Isso não significa Que Deus não é bom Pelo contrário Significa que Deus é melhor Do que o que a gente imagina Porque se Ele desse Tudo o que a gente pede Ah, só Deus sabe Onde a gente ia parar Só Ele mesmo sabe Onde a gente ia parar Mas Ele sabe O que é importante Pra nossa vida O que é necessário E providencia E quando a gente Aprende a confiar em Deus Quando a gente agradece Por tantas bênçãos Ele multiplica E não deixa faltar Nada Não deixa faltar Nada E é isso Que a palavra de Deus Vem nos dizer hoje É a fé Que nos sustenta Foi a fé Que trouxe você aqui Até esse Trigésimo sétimo dia Se não fosse a fé Você não estaria rezando Mas esqueça As superstições Ai, eu vou rezar Os quarenta dias E vou alcançar a graça Talvez não O céu não é Uma casa de comércio Não é simplesmente Eu rezo E Deus me retribui Não é assim Que funciona Eu não rezo Pra que Deus Me dê algo Claro, eu peço Eu agradeço Eu suplico Às vezes Eu até brigo com Deus Porque tem tantas coisas Que às vezes A gente não consegue Compreender E acaba Acaba Culpando Deus Tantas vezes A gente acaba Culpando Deus Mas a oração Sincera Apesar de muitas vezes Não nos ajudar A alcançar a graça Ela nos traz Ela nos traz Algo muito melhor Que é reconhecer O amor De Deus Você Que reza Essa quaresma Você que reza Desde o dia 15 Você que começou A rezar esse ano Você que já rezava Você que perdeu um dia Você que começou A rezar agora Talvez você que está Abrindo agora Esse vídeo Estava aí olhando Na internet No Youtube O que fosse Sem querer Ou talvez por acaso Abriu esse vídeo Entenda Que hoje Deus lhe chama Para dizer Uma única coisa Te amo É a palavra de Deus Para você hoje Te amo Deus te ama Pare de mendigar Tantos amores Pare de sofrer Por tantas coisas O sofrimento Faz parte Da vida do cristão Mas o sentir-se amado Sobrepõe O sofrimento Porque Deus Nos ama Verdadeiramente Incomparavelmente Quando a gente diz Quem como Deus É dizendo Quem me ama Mais que Deus Ninguém mais que Deus E quando eu me perceber Tão amado por Ele Eu vou reconhecer O meu valor Vou me tornar Uma pessoa melhor Nas relações No convívio Na vida De um modo geral Porque eu sei Que Deus me ama Entenda isso Meu irmão Deus te ama E a fé nesse amor Vai fazer com que você mesmo Você mesmo Realize Tantas coisas Que parecem impossíveis É isso que diz a palavra Pela fé Por acreditar nesse amor Por acreditar em algo invisível Como se fosse visível O que é que a palavra O que é que São Paulo Vem dizer pra gente hoje Moisés não tinha certeza Aliás Ele não conhecia Não via Deus ali Agindo em meio a eles Ele não via A presença de Deus Mas ele sabia Que Deus estava ali Ele tinha essa certeza Ele não precisou ver E quantas vezes Nós queremos Um milagre visível Quantas vezes Nós queremos Um grande milagre Na nossa vida Quantas vezes Nós queremos Que Deus Abale as montanhas As estruturas Da nossa casa Que Deus nos dê sinais Mas os sinais de Deus Estão nas pequenas coisas E é a partir dessas Pequenas coisas E reconhecendo esse amor Reconhecendo essa presença Que nós vamos percebendo O milagre de Deus No dia a dia É por isso que a gente Convida a Nossa Senhora Pra rezar conosco Ela como mãe Nos ensina isso A ter fé Confiar A perceber que Deus Está presente Mesmo quando a gente Tem dificuldade Durante toda a vida De Maria Deus se fez presente E ela agora Como a grande intercessora Chama cada um de nós Que somos seus filhos Pra dizer Olha Calma Deus está preparando tudo Deus está preparando tudo E enquanto Deus prepara Nossa Senhora Nos coloca no colo Olha que coisa bonita Enquanto a gente Está ali angustiado Sofrendo Temeroso Desejoso De uma graça Que tantas vezes É necessário Tem graças Que a gente necessita A cura de uma dor De um sofrimento A gente precisa E pede insistente Mas enquanto Deus prepara Nós não estamos sozinhos Porque Maria Nos coloca no colo E o próprio Deus Através de Nossa Senhora Através da intercessão De Nossa Mãe Não nos abandona Peçamos Pede a Mãe Que o Filho atende Já diz aquele Ditado tão conhecido Pede a Mãe Que o Filho atende Peçamos A Nossa Senhora Que se faça presente Durante essa nossa caminhada E não só até o dia 29 Mas durante todos os dias Da nossa vida Vinde Nossa Senhora Nos acalenta Nos coloca debaixo Do seu manto Amém Rezemos juntos então A Ladainha De São Miguel Arcanjo Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Tende piedade de nós Filho Redentor Filho Redentor do mundo Que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo Que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa Filho Redentor do mundo Que sois o único Deus Tende piedade de nós Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós Cheio da graça de Deus Cheio da graça de Deus Rogai por nós Perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós Coroado de honra Coroado de honra e de glória São Miguel São Miguel Guardião do paraíso Rogai por nós Guia e consolador do povo israelita Rogai por nós Esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós Honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos anjos Luz dos anjos Rogai por nós São Miguel São Miguel Balo Arte dos cristãos Luz dos anjos Rogai por nós São Miguel Força daqueles Que combatem Pelo estandarte da cruz Rogai por nós Luz e confiança Das almas No último momento Luz dos anjos Rogai por nós Socorro Muito certo Rogai por nós Nosso auxílio Em todas As adversidades Rogai por nós São Miguel Aralto Da sentença eterna Rogai por nós São Miguel Consolador Das almas Que estão No purgatório Rogai por nós São Miguel A quem o Senhor Incumpriu de receber As almas Que estão No purgatório Rogai por nós Nosso príncipe Cordeiro Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Ouvindo Senhor Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Oração Você é convidado A dizer Senhor Hoje eu quero Abrir mão De toda a riqueza Dessa terra De toda a riqueza Material Hoje eu quero Alcançar Os bens Da eternidade Hoje eu quero Alcançar o céu Por isso que a gente Se consagra ao coração De Maria Porque ele nos leva Ao céu Rezando essa oração Reze como quem diz Nossa Senhora Me ajuda A alcançar o céu São Miguel Vinde me defender Para que eu não Perca o céu Vinde São Miguel Me defender Para afastar de mim Aquilo que me tira O céu E é por isso Que a gente reza assim Vamos juntos? Senhor Jesus Santificai-nos Por uma bênção Sempre nova E concedei-nos Pela intercessão De São Miguel Esta sabedoria Que nos ensina A juntar As riquezas do céu E a trocar Os bens Do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis E reinais Para sempre Amém Agora vamos rezar Os nossos Três Pai Nossos Como costume Durante toda Essa quaresma Um Pai Nosso Em honra São Miguel Quem como Deus Um Pai Nosso Em honra São Gabriel Grande Anunciador De Deus E um Pai Nosso Em honra São Rafael A cura A cura de Deus Rezemos juntos Um Pai Nosso Em honra São Miguel Arcanjo Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Rezemos um Pai Nosso Em honra São Gabriel Arcanjo Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Rezemos um Pai Nosso Agora em honra A São Rafael Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Agora nós Vamos rezar Três Ave Marias Invocando a presença De Maria Santíssima Mais uma vez E quando a gente Reza a consagração De São Miguel A gente diz Pede essa graça Também de amar Nossa Senhora Que a partir de hoje Você faça esse propósito De reconhecer O amor de Maria Na sua vida também Pede a mãe Que o filho atende Ela que esteve Aos pés Da cruz de Jesus Está também Aos pés Da cruz De cada dia Que a gente enfrenta Maria está conosco Não tenha dúvida disso Rezemos então Três Ave Marias Em honra A Santa Mãe de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oremos Deus eterno E todo poderoso Que por um prodígio De bondade E misericórdia Para a salvação Do ser humano Escolhestes Para príncipe Da vossa igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos Mas agora Não pode faltar Um momento de consagração A medida que você For rezando A consagração A São Miguel Consagre tudo Como a gente diz Desde o começo Tudo, tudo, tudo Que lhe pertence Sua família Seu trabalho Seus estudos Tudo que para você É valioso Nesse instante Vai apresentando A São Miguel Vai citando o nome De cada pessoa De cada situação De tudo que para você É importante Apresenta São Miguel Apresente São Miguel Apresentamos As nossas famílias Nossos trabalhos Nossos estudos Apresentamos São Miguel Os nossos sonhos Nossos projetos Apresentamos São Miguel As dificuldades De cada dia Os tratamentos De doenças Que estamos vivendo Que apresentamos Tudo São Miguel Apresentamos A nossa paróquia A nossa cidade O nosso país Apresentamos Os nossos padres O bispo O Papa Francisco E todas essas realidades Nós consagramos A Ti E a Tua Força Porque é o Senhor Quem nos ensina a dizer Quem como Deus Ninguém como Deus Ó doce Arcanjo Nos consagramos A Ti Nesse instante Você deve ter aí A imagem de São Miguel Se não Pode olhar aí No vídeo Mas eu peço Que você agora Se vire para São Miguel Olhe Contemple a imagem Nós não estamos Adorando a imagem Nós estamos olhando Para a imagem Para lembrar Desse grande intercessor Esse grande Arcanjo Que vem combater conosco O bom combate Então olhando Para a imagem De São Miguel Se consagre E diga São Miguel Agora eu sou Teu Estou rezando Essa quaresma Porque quero dizer São Miguel Sou Teu Porque confio Na sua defesa Confio na sua proteção E junto contigo Queremos dizer Quem como Deus Ninguém como Deus Nos consagremos A São Miguel Arcanjo Ó príncipe Nobilíssimo Dos anjos Valoroso Guerreiro Do altíssimo Zeloso Defensor Da glória De Deus Pai Amor e delícia De todos os anjos Justos Terror Dos espíritos Rebeldes Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu Fazer parte Do número Dos vossos Devotos E servos A voz hoje Me dou Me consagro E ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo do vosso sustento Apresente a São Miguel Os nomes Das pessoas Da sua família É pequena a oferta Do meu serviço Sendo como sou Um miserável pecador Mas vós Engrandecereis O afeto Do meu coração Recordai-vos De que De hoje em diante Estou debaixo Do vosso sustento E deveis assistir-me Em toda a minha vida E obter-me o perdão Dos meus muitos E graves pecados A graça De amar a Deus De todo o coração E ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha mãe Maria Santíssima Obtene-me aqueles auxílios Que me são necessários Para alcançar A coroa da eterna glória Defende-me dos inimigos Da alma Especialmente Na hora da morte Vinde Vinde, ó príncipe Gloriosíssimo Assistir-me Na última luta E com a vossa arma Poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos Do inferno Aquele anjo Quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes No combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Que coisa boa Ter rezado com você Muito obrigado Por rezar comigo também Peço desde já Que quando for rezando Coloque esse pobre Esse pobre homem Nas suas orações Obrigado, viu? Deus abençoe Deus abençoe Para a gente encerrar Então Vamos pedir a Nossa Senhora Que pise na cabeça Da serpente Continue intercedendo Por cada um de nós Passa, Maria Passa na frente Abre os caminhos E cuida dos teus filhos Que somos nós Ó mãe Ó mãe Nos protege Cuida Cuida Nossa Senhora De cada um de nós Com teu amor maternal Amém Peçamos então A bênção de Deus Que é nosso Pai A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Abençoe-nos então O Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Quem como Deus Ninguém como Deus Amanhã Terça-feira Sete horas Você reza conosco Aqui no YouTube Já bota na sua agenda Quinta-feira A grande festa Dos Santos Arcanjos Deus te abençoe Obrigado por rezar conosco São Miguel Arcanjo Defende-nos no combate Amém Amém